As palestras abordaram os temas pilotagem defensiva e legislação, condução e organização em comboio. Foram instrutores Fábio Totti e policiais da PRF. Elas aconteceram na sede do Dragões Motoclube Brasil, Distrito Pato Branco. A gente já faz isso todo ano, faz a atualização dos integrantes com a questão das leis que mudam diretamente e também vem para o reforço daquilo que com o dia a gente vai se perdendo, que é o autocuidado, então a gente vai ficando acostumado e tudo mais, então cada vez que a gente faz uma ação dessa, reaflora esse sentimento de autocuidado, essa atenção redobrada no trânsito. E esse pessoal vem para explicar mesmo como funciona do ponto de vista técnico, para que a gente possa absorver esse conhecimento e estar passando nas rodovias. Começando pelos equipamentos de segurança, o uso correto deles também, o capacete, não andar com capacete aberto, quem tem aquele capacete que escamoteia, sempre fechar ele, fechar a viseira também, pois além de ser infração em um eventual acidente, isso pode causar um prejuízo muito grande para a nossa integridade física. O Movimento Maio Amarelo incentiva a realização de ações e campanhas coordenadas entre o poder público e a sociedade civil, com foco na segurança viária e na prevenção de acidentes. Neste ano, o tema da campanha adotado pelo Conselho Nacional de Trânsito é Paz no Trânsito Começa por Você. Em 2024, o movimento completa 11 anos de ações. Altamir Leme, o INHO, veio prestigiar e buscar orientações. A gente parabeniza, em nome do nosso grupo, lá de São Lourenço, Fortaleza dos Bruxos, Nós parabenizamos os dragões e todas as outras entidades que fazem parte dessa atividade por promoverem algo tão importante para o motociclista. Nós sabemos aí que a moto é um veículo frágil, né? E quando a gente está na estrada, o risco é um pouco maior do que um carro, um caminhão. Então, quanto mais conhecimento nós absorvermos, melhor para a nossa segurança. Um trânsito mais prudente depende de cada um de nós. Um trânsito mais prudente.